Música Vamos conferir como fica a previsão do tempo para a região norte do Brasil nesta terça-feira. Como podemos ver nas imagens de satélite, nuvens carregadas por praticamente todas as regiões. O acumulado de chuva se distribui em praticamente todas as áreas, com volume até maior, principalmente em partes aqui do norte de Rondônia e áreas de divisa com o Acre e também o Amazonas, na qual esse volume pode passar até de 100 milímetros. Chama atenção, tempo mais seco e ensolarado, principalmente no Tocantins, que deve se prorrogar aí durante a semana, com chuvas aí lá para o começo do próximo final de semana, somente ali na faixa oeste, com volume que mal chega a 20 a 30 milímetros, o que vem causando a restrição hídrica na região, porque vem chovendo pouco e as temperaturas aí vêm batendo na casa de 35, 36 graus. No demais, região do Acre, Amazonas, Rondônia e também no centro-sul do Pará, chuvas são mal distribuídas, porém pouco a pouco vai contribuir para garantir a boa umidade do solo e assim o ciclo de produtividade.